Toda vez que você pegar um motor e estiver fazendo alguma alteração, você precisa fazer isso aqui. Quando você está mexendo na parte de baixo aqui, por exemplo, eu estou mexendo na parte de baixo desse motor. Então, eu tenho o virabrequim, já fiz a alteração, coloquei pino cursado. Então, automaticamente, eu preciso fazer o quê? Pré-montagem aqui. Por quê? Eu preciso saber fazer o acerto da taxa de compressão, o quanto o meu pistão. Eu preciso fazer o acerto aqui para que a taxa não fique muito alta ou não fique muito baixa, certo? Depois que eu fiz o acerto da taxa de compressão, eu preciso analisar, nesse caso aqui, eu preciso analisar se as minhas válvulas, nesse caso, se a minha válvula não vai pegar no pistão quando o meu pistão estiver aqui em PMS, no ponto modo superior aqui. Quando o meu comando se abre, eu tenho um comando aqui esportivo. Então, quando esse comando abre aqui, eu preciso analisar essa folga. Como que você vai fazer essa pré-montagem? Você vai utilizar, pegar o cabeçote, em vez de você colocar as molas originais lá, você pega a sua mola, colocar lá, para você fazer na bancada, assim, uma pré-montagem, tá? Você pega molas de carburador, tá? Pega uma mola de carburador de 150, por quê que você vai colocar essas molas? Porque aí você gira o comando com a mão mesmo, tá? Você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. O comando vai se girar, certo? Ah, Otávio, mas e se o meu motor estiver no quadro? Eu estou mexendo só na parte de cima e eu preciso conferir as cavas do meu pistão, se a minha válvula não vai pegar ali no pistão quando ele estiver em PMS, tá? Então, cachorro aqui latindo, você está louco, velho. Aí, o que que acontece? Você vai montar o seu motor, aí você pode colocar as molas normal, tá? As suas molas originais, ou você pode colocar as molas, pode colocar essas molas aqui para fazer o teste no seu motor, se ele não estiver na bancada. Se ele estiver na moto, você precisa conferir as cavas do seu pistão. Aí, beleza. Se ele estiver na bancada, você vai pegar as molinhas do carburador, vai colocar nele, tá? Para ficar mais fácil, tá? Você vai girar com a mão, ó. Fica fácil de você conferir aqui, ó, a válvula descendo, tá? E também, até mesmo, conferir se no cruzamento de válvula aqui, ó, no momento que as duas válvulas estão abertas, com o cálibre de lôminis, se não vai ocorrer de pegar uma válvula na outra e também no cabeçote. Beleza? Beleza? Beleza?